Música Pensamentos vão como o vento Pra se lembrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querendo sempre Pensamentos vão como o vento Pra se lembrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querendo sempre Pensamentos, farei pra escrever os meus pensamentos Olho lá pra você ver o que treme Me torno em momentos, aqui dificuldades Conflitos em meio da sociedade Da casa pro trabalho, do trabalho para casa Assinou todo dia, rotina aqui desejada Mas vamos lá, vamos lá Não pode lhe desistir e não pode desanimar Cala a voz me avisando e alertando E eu já daquele jeito na rua observando Falo isso sempre com muito carinho Meus pais, que graças a Deus ainda vivos Necessidade pra gente já é normal A gente sabe desse jeito até o final Só que viveremos com dignidade Pois somos ricos de pensamentos Sonhos, de verdade, pobres De onde viemos, ria, las e becos São milhares que nascem e morrem no gueto O coração aperta, homem ambicioso Da vida nada se leva e quando vai deixar pros outros Acredito em Deus, assim vou continuar Obrigado, meu pai pelo meu rap Eu canto lá no Rio 2001, preto emocionado E de repente, o lindo desabafo